Oi gente, eu sou a Marcela e eu tô invadindo o canal da minha mãe. Eu vou trazer mais uma receitinha. Essas peças que você dá like, se inscreve no canal e clica no sininho, então vamos lá! Vocês vão gravar, não é? Tá vendo? Pega, vem, vamos, vamos, vamos. Bora começar! Então vamos para os ingredientes. 300 gramas de galvada, 250 de farinha de trigo, 100 de açúcar refinado, 150 de manteiga sem sal e água, um pouquinho de água para a galvada. Para derreter no micro-ondas, né? É. Então, e a vazia. A gente vai usar trigo. Manteigas. Então, vamos misturar. Olha aí, gente, já tá virando uma parola. Olha aí, gente, já tá virando uma parola. Olha aí, mas tá bem molinha. Liginha, né? Agora, gente, eu vou fazer as bolinhas para colocar as bolinhas a base. Bem pequenininha. Eu vou colocar as bolinhas aqui na forma. Agora, eu vou aquecer o forno por 180 graus. Por 12 minutos. Pronto. Pronto, já terminou de enrolar todas, mas não ficaram do mesmo tamanho. Essa é a minha primeira receita. Então, vamos colocar no forno. E tá no 180 graus. Já tá pré-aquecido, né? É. Vou colocar aqui em cima. Não deixa marronar demais, tá? Agora, vamos preparar a agulha bárbara. Vou colocar um pouquinho de água. Muito não. Tá bom. Precisa colocar mais, então, reportar. Tá, vamos colocar no micro-ondas loucos. É 30 segundos, tá? Já tem 30 segundos. Se você não tem o micro-ondas em casa, faz na panadinha mesmo. Vou colocar bem pouquinho de água que não derreteu não, porque não ficou molinho. Vai ficar bem pouquinho. E leva no micro-ondas de novo, tá? Enquanto não fica pronto, é ver se a panela é a cia. Tá. Hum! Já aconteceu um acidente. Eu peguei vários trigo errados. Farinha de trigo com fermento. Agora não é mais casadinho, agora é casadão. Agora vamos descear. É, gente. Aqui tem um aqui que faz com o meu pai. Tá. Agora vamos. Vamos. Vou colocar a colher bem pouquinho. Ai, gente. Ai, gente. Não sei fazer direito. Vou passar na chuca. Vamos passar na chuca. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Então espero que você goste, se inscreve no canal, compartilhe, ative o sininho para não perder meus vídeos. Tchau!